. 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 Tem um jeito Tem mais alguma coisa Caralho Demissão ao vivo, é isso? Quantos países as meninas já viajou? Ah, acho que vários, pai Toma menos três que ela falou, Colombia, México e Estados Unidos Formada em nutrição A hora que ela joga a pergunta O que você faz da vida? Ou o que você já fez? O que você responde, pai? Quero perguntar o que eu já fiz da vida Ternei o círculo médio Já atrapalhei Deixa eu ver Supermercado, zoológica do sistema, lava-jato e farmácia Menos de um minuto e acabou Eu não entendi o que tem que ser assim Você, pai O que eu já fiz na vida? O que você faz? O que eu faço? Eu falei que sou pedreiro, motorista Não, não, é um papo reto Não, porque eu falei isso Mas você não é, velho É um papo que não é só a minha Acabou o ensino médio É obrigação até de qualquer um Não, eu falo Não é desenvolvimento do sistema, eu faço Mas eu falo É que eu não dou carteirada Eu não falo muito o que eu faço Não é carteirada, não é questão de dar ideia mulher não É questão de evolução pessoal, pai Depende Eu não falo a realidade Não, a questão é É, se eu parar pra falar pra mim Se eu parar pra falar O que que eu faço, o que que eu fiz Eu fico uma hora falando, pai Esse ano a gente viajou pra seis países diferentes Fomos pra vários estados Hoje eu tenho uma marca de suplemento Hoje eu tenho uma marca de goró Hoje eu tô em quatro construções Hoje eu consigo falar com alguém que é formado Com uma puta, com um bandido, com um ladrão Com um farmacêutico Com várias pessoas Por que eu consigo? Tem experiência de vida, né pai? Além disso, é o tempo? Trabalho na roça também Já me mudei também bastante Em um ano eu me mudei seis vezes de casa Pra sair conteúdo, pai Tem que entrar conteúdo, irmão Vocês acordam Não tem uma dinâmica de vida Quando eu te cobro pra você ter um Uma dieta na sua marmiteira Que tem que ter comida em casa Você acorda, você come em qualquer lugar na rua Não, eu tô comendo na mansão Na rola É, eu só comendo na rua Eu comendo na mansão É uma vez perdida Eu não comendo na rua Eu só comendo ovo lá em casa Eu tô gravando Eu comendo arroz, frango, arroz e ovo Não tem uma programação de onde tá Pra onde vai Não sei Não sabe o que você quer da vida O que você quer construir Tá só vivendo ou não? Acordei, tô com mais um dia de vida Ah não, mas eu não sei não Mais um dia de vida Eu já acordo e gravando Já atrapalhando Pai Você tá tentando justificar algo Que já errou Vocês não desenvolvem Vocês estão Três palavras Acabou vocês Pô Eu acho que não foi Como não viado? Trabalhou, estudou, ensino médio Acabou? A hora Não importa irmão Estamos falando pra melhorar Não tô falando que vai acabar a tua vida Depois de um sermão desse E tipo assim O dar ideia numa mulher É o primeiro exemplo Tem que Um exemplo Você vai Entrar numa empresa Por que que o cara te contrataria? Não sei Não sei Não sei Eu sempre me perguntar Eu vou entregar uma coisa aí Eu vou entregar uma coisa aí Eu tenho experiência Gestão de pessoas Financeiro Administrativo Não sei Com que formação? Com uma empresa Só a experiência Não 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 E que formação que você tem? Que livro você lançou? Que empresa que você abriu? Então Então tipo Vocês tem que Ser mais Seleto com a vida de vocês Pessoal Entrar conteúdo pai A tua afeição Dorela De uma criança que Mal consegue a briga do Fabrizio ali Ai O que? Um exemplo pai Vocês tão... Não resmunga essa porra Pai Pela boca e escuta porra Quer ir resmungar o pai porra Pela boca e escuta não Isso aqui é justificar um erro porra Não pai Tô falando um erro que é a realidade da porra do bagulho Não sou eu Vejo como chat Tô errado pai Tô errado aqui ó Piada, errado não tá Aí dá uma parada Você fala assim pra ele que tipo Como você entrar em uma empresa, tá ligado? É tipo uma questão de contato, tá ligado? A gente vai falar com a pessoa certa Tipo é sabe o que você faz Com o trabalho que você faz Já que gera um networking ali que é parada Então não é questão de respeito não Felinha É questão de evolução, pô Se eu não gostasse deles Tanta Buceta que passa na minha vida Que não fede ou não gera Tanto homem, amigo, colega Eles errando Conversa por perto E eu não quero por perto pai Não ando com... Eu tô andando por perto pai Se eu não queria o bem de vocês Eu queria o bem de quem? Não, não é falta de respeito Pô, é evolução Só que pra gente evoluir na sua cabeça Precisa entrar conteúdo pai Não vejo vocês ali Lendo um livro Ouvindo um livro Ah, tô... não tô... Agora tô... Vendo a teoria do Albert Einstein Que seja Tô vendo as leis de Newton aí Sei lá, exemplo Então a brisa que nós fala do... Por que que tem sal no oceano Até a areia no oceano É pra pensar E a gente construir uma... Uma dicção de fala, pô Às vezes o Codoro vai falar com o Muray, pai Falta dicção, pai Isso a gente só conquista convivência Leitura Assistir vídeo Filmes, séries Não conversando com puta, pai Eu quero que provem que é puta Mas não tô falando desse caso específico, pô Escuta a porra do barulho Então tu não vai ter dicção de vida com puta, pai Muito menos com o... É isso É realmente estudar, velho Estudar não é... Ai, tô lendo um livro aqui É pegar um pouquinho de cada um Trazer pra dentro Ouvir um audiobook Não vejo vocês estudando, pai É verdade Tô formado... Curso Nutrição Estudei inglês até A porra do bagulho Não tenho formação completa em inglês Mas, mano Já viajei mais de... 33 vezes pros EUA Uma porrada de país E... Hoje eu tenho uma condição Mas eu não tinha, pô Você tá um ano pra tirar um passaporte Um ano pra tirar carta de motorista Tô errado, pai? Vai... Vai tentar se justificar Não, vai, você tá certo Carteira de motorista Carteira de motorista Passaporte Visto Tem que tá, pô Fui cobrar o Primo Virgem uma vez Vamos tirar seu passaporte Vamos, vamos Ele falou, mano Pra que que eu vou tirar se eu não vou viajar? Isso é uma resposta de pessoa medíocre, pai Aí tu escolhe, tô seguro Se você fala pra mim que quer ser um medíocre Ser o codorninha nem que as pessoas tem dó E nunca vai te ver pra cima, pai Tá certo? Não Tá tranquilo Mas se tu realmente quer mudar, pai Escuta e... Então, às vezes, o falar com a mina, pai É um aprendizado, mano Não é só putaria não, fala-se É um aprendizado pra tu Sair da... Ser envergonhado É a mesma coisa de... Falar em público Então, às vezes, ao brincar de falar com a mina ali Tu vai indo, tu vai indo, tu vai indo Tu vai saber quem é puta Sem precisar ficar falando Por que ela que a mina é puta? Quer dizer elegante também Caiu no ouvido das mina isso aí? Vem cá Quer dizer elegante, pô Imagina E nem se anda com o também, pai Você se chama duas mina Não A única coisa que elas têm é privacinho Privacinho não é sequer Não, mas pra que que você chamou essas mina aí? Você tava só com a colega lá Pra gravar o clipe O moleque falou que tava sem merlinho, parça Não Falou, Fabrício, você conhece umas minas aqui? Eu falei, conheço Igual aquela vez que eu fiz na mansão Que me pediram de novo pra trazer as minas Aí eu trouxe porque eles falaram que tava sem mulher, pô Entendeu? Mas a questão é absorver o máximo, pai E meter gol, porra Tem que viver, vivenciar, aproveitar essa oportunidade aí de ser visto e... Conteúdo, conteúdo, conteúdo pra sair, pai Se não vem uma pessoa do mesmo... É substituível, porra Pai, quantas fotos eu tirei nessa porra aí? Só hoje, mano É a prova, Fãs Tem vários TikTok, mano, que tá estourado no nível máximo E a pessoa não sente vontade de incomodar pra tirar uma foto A pessoa, mano, que sai de uma mesa...